Vou falar com o Adalberto, que é coordenador de endemias e ele está com um documento na mão, assinado inclusive pelo Ministério Público e também pela Prefeitura do Município, o Prefeito Sério Renato, onde responsabiliza cada morador que deixar permanecer foco do mosquito da dengue no quintal. A lei já existia, porque ela faz parte do Código de Postura do Município. Ela não tinha ainda entrado em vigor, a gente não tinha começado a cobrar, porque a gente trabalha muito com a informação. Na realidade, a nossa intenção era trabalhar a informação com a população para que não precisasse chegar a esse ponto. Mas como a gente não conseguiu atingir o objetivo, que era a conscientização da população do risco que é ter o mosquito em sua casa, infelizmente vai ser mutado. Inclusive foi feita uma carta, foi feita uma reunião no Ministério Público, as autoridades assinaram um projeto com as ações a serem executadas a partir de agora de janeiro. Você tem uma cópia dos avisos que serão colocados em cada imóvel urbano aqui no município? Sim, é uma carta aberta, assinada pelo Prefeito, assinada pela Secretaria de Saúde, explicando que a partir de agora, quem permanecer com foco do mosquito em seu quintal, ele vai ser notificado, vai ser dado um prazo para ele resolver o problema. Caso ele não venha resolver o problema dentro do tempo estipulado, será aplicada uma multa. Essa multa vai ser em unidades fiscais do município, que ela varia de 1 a 30. Vai depender do caso, vai depender também da incidência. Você tem uma cópia dessa carta, você pode mostrar para a gente aí? Essa é uma cópia da carta que será colocada em cada imóvel do município. E um trecho dela, a gente pode ver, ela é assinada pelos órgãos responsáveis, o Prefeito do município, também a Dra. Laura Guedes de Zerra, que é a Secretária de Saúde, o Adalberto, que é coordenador de endemias, ele já explicou como é que funciona. E os funcionários vão colocar em cada imóvel, então, uma carta dessa. Será entregue em mãos? A partir de amanhã, será distribuído em todos os imóveis do município, os imóveis urbanos. Então, a partir da terça-feira, dia 8. Dia 8, vai ser distribuída uma carta em cada casa, para que a população fique ciente de que, a partir de agora, infelizmente, vai ser penalizado aquele que permanecer com o foco de mosquita em sua casa. Porque é muito comum, Salim, a gente ouvir as reclamações, de pessoas que eu cuido, mas o meu vizinho não cuida. Ou seja, muitas vezes, aquele que cuida acaba pagando por aquele que não cuida. Então, a partir de agora, aquele que não cuida, ele vai pagar. Tem telefones para as pessoas entrarem em contato, denunciar, ou até mesmo pedir ajuda? Sim, no 3912-8050, é o número de telefone lá da divisão de endemias. Havendo necessidade, a gente desloca um servidor até lá para poder identificar o foco e fazer a eliminação. A gente faz esse trabalho já há bastante tempo, ele é constante, a gente sempre deixou o telefone à disposição da população para que ligue, a gente vai até lá, identifica e elimina. Só que tem acontecido que a gente vai lá e elimina, daí 3, 4 meses a gente retorna naquele imóvel e o problema permanece o mesmo. A partir de agora, isso vai mudar. Porque a gente vai lá, a gente vai tratar e vai dar um prazo para o cidadão resolver o problema. Ele não resolvendo, será aplicada a multa. Obrigado, Adalberto. Eu que agradeço, Salim, porque você sabe, a imprensa é um parceiro da gente, que a gente precisa realmente dessa parceria para com que a gente possa entrar naquelas casas onde normalmente no nosso trabalho, às vezes, a gente não consegue. E a imprensa consegue chegar até lá. Até deixar resultado que a partir de amanhã a gente vai fazer um trabalho em conjunto com o Pax, que são os agentes comunitários de saúde. Eles todos estão envolvidos nessas ações. E a partir de amanhã a gente vai estar de casa em casa distribuindo essa carta para a população. E aí Legenda Adriana Zanotto